Olá pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui mais sobre mobilidade elétrica. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou descendo aqui a Avenida Raja Gabaglia e vamos falar sobre um assunto que algumas pessoas têm me perguntado, às vezes nos comentários, né? E a gente vai ali respondendo o possível, não gosto muito de pegar o corredor, mas às vezes é necessário, né gente? Vamos ficar aqui atrás para ficar mais fácil de falar. Então, algumas pessoas têm me falado qual que é a melhor scooter para você andar aqui dentro da cidade de Belo Horizonte, né? E aí, surgem então muitas dúvidas, por quê? Porque a gente tem muitas opções, né? Hoje a gente tem no mercado aí opções de 1500 watts, temos opções de 2000 watts, tem algumas opções ditas de 2500 watts. Nós temos modelos que são estilo Harley, que é semelhante a MC20 que vocês já devem ter visto em outros vídeos meus. Temos também até modelo Chopper, que eu já tive a oportunidade de ter. E que também tem vídeo aí no meu canal, só você procurar aí. E nós também temos o modelo 3000 watts. É elétrica? Bacana, né? É quando é sempre que a gente está no trânsito, as pessoas estão sempre perguntando. Então, continuando aqui, gente, dei até uma pausazinha no vídeo aí para falar um pouco melhor sobre isso. Dentre esses modelos que a gente tem aí no mercado de 3000 watts, a que se destaca mais e que eu gosto até de falar é a MC20, que é a que eu tenho. Mas não só porque eu tenho, mas porque realmente, quando a gente vai comparar os modelos, a gente percebe, vocês devem estar percebendo aqui que eu estou fazendo um trajeto aqui que tem uma subida forte, que é do lado aqui do Madre Tereza. E ela se apresenta com um desempenho muito bom, mesmo a gente pegando uma inclinação muito forte, né? Essa minha MC20, ela está mais ou menos agora, nós estamos em maio, 15 de maio de 2022. Ela está mais ou menos com 2.300 quilômetros, tá? E eu já fiz algumas manutenções nela, como você deve ter visto aí nos outros vídeos. E essas manutenções foram relativas a melhorias e não a muitas necessidades. A única necessidade que eu tive foi de trocar a pastilha de freio, devido a estar bem desgastado com o uso mesmo. E havia também um probleminha na parte da caixa de direção, um pequeno desajuste que fez com que acabasse comendo um pouco mais da minha pastilha de forma desigual. Então, isso aí foi resolvido. Está começando a chuviscar. Se você perceber aí na filmagem, está chuviscando um pouco. Então, vai prejudicar um pouco as imagens aí, tá pessoal? Bom, então, falando sobre qual que é o melhor modelo para você comprar e andar aqui em BH. Então, se você é de BH ou de alguma cidade que tem o mesmo perfil de ruas com elevações grandes, com morros ou subidas íngremes, como nós temos aqui em BH. Esse trajeto, inclusive, que eu estou descendo, é um trajeto que eu já filmei subindo, tá? E que tem, para essa scooter de 3.000 watts, modelo MC20, tem um bom desempenho. Mas o que você tem que levar em consideração quando você está adquirindo uma scooter elétrica, tá? Além de você verificar essa questão de potência, e aí é o que a gente fala de watts de potência, que são 1.500, 2.000, 2.500 ou 3.000 watts. Eu desconheço alguma acima de 3.000 watts a nível de scooter, modelos CityCoco, tá? A que eu conheço é somente essa, até 3.000 watts. E mesmo dentro das opções que a gente tem de 3.000 watts, a MC20 é a que mais se apresenta interessante para mim, tá? Por quê? Eu peso 84 quilos, tá? E eu tenho mais ou menos 1,77 de altura. Essa CityCoco, ela tem uma bateria de 25 amperes, tá? Então, essa bateria de 25 amperes, aliada ao meu peso de 84 quilos, me dá uma tranquilidade de andar e de subir morros dentro daquilo que eu preciso. Eu já, eu mudei de endereço desde que eu comprei essa, CityCoco, MC20. Eu já fiz muito o trajeto do bairro Castelo, na região da Pampulha, até aqui a região da Raja Gabáglia, perto do Madre Tereza, que é próximo ao local onde eu trabalho. E eu percebo que esse meu trajeto agora é bem mais exigente do que eu tinha antes. Na verdade, o outro trajeto que eu fazia, eu subia a Raja, a maior parte era a Avenida Pedro II, e depois subia a Raja Gabáglia, né? Depois que eu chegava ali próximo do centro da cidade, ali na Amazonas, com Barbacena, subia a Araguari e saia na Raja. Hoje, eu já passo aqui pela Silva Lobo, né? Venho aqui do bairro Nova Suíça, pego o final da Silva Lobo, é onde eu estou mais ou menos agora, só que no outro sentido, e subo aquela subida bem íngreme em direção ali ao Madre Tereza, que é próximo de onde eu trabalho. Então, assim, é um pouco diferente o trajeto, tá? É um pouco diferente, mas exige bastante da Scooter. Então, é muito importante que você perceba qual vai ser o seu trajeto. E uma coisa que eu gosto de falar muito para as pessoas, a gente tem lá os nossos grupos, inclusive, se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, de fazer lá seus comentários, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, e se inscreva no canal, marque as notificações para você receber sempre uma notificação nova sobre isso. Então, continuando aqui o que eu estava falando, quando você adquire uma scooter elétrica, você começa a experimentar o prazer de dirigir com uma bota elétrica, andar sem fazer barulho, sem cheiro de gasolina, etc. E, além de tudo, o custo, né? Que você evita aquele custo com o automóvel ou com uma moto, a combustão que é de colocar gasolina e perder muito dinheiro com isso, né? O custo, realmente, ele é reduzido 90%, vamos falar assim. A gente tem outros vídeos que a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas, assim, resumidamente, o que eu quero dizer? Que, quando você está começando a participar desse prazer que é dirigir um veículo elétrico, pilotar, no caso, aqui, um veículo elétrico, você vai querer sempre ir um pouco mais longe. Então, às vezes, umas pessoas me perguntam, Ah, eu estou adquirindo apenas aqui para andar no bairro, vou fazer um trajeto de 5 km, 10 km, levar sua minha filha na escola, voltar para casa. Sim, você vai, vai te atender uma scooter de 1500 watts. Vai te atender, às vezes, uma scooter de 2000 watts. Mas, se você começar a andar um pouco mais longe, você vai ter um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque aí já vai ficar um pouquinho mais complicado de você andar em locais mais distantes. Porque você vai precisar de mais autonomia, que, às vezes, as baterias dessas scooters um pouco mais fracas de potência, 2000 watts, 1500 watts, principalmente se forem usadas. Vão ser baterias menores, às vezes, de 12, às vezes, apenas de 12 ou de 21 amperes, né? Então, assim, 21 até que tudo bem, mas 12, você vai ter uma autonomia muito pequena, de 20 km, mais ou menos. Então, assim, se você forçar um pouco mais numa subida, já vai cair bastante o seu desempenho. Então, por isso que o recomendável é que você faça uma boa análise antes de comprar. Às vezes, o barato sai caro, né? Às vezes, você economiza aí mil reais, dois mil reais para comprar uma scooter de dois mil reais, mas, daqui a um tempo, você vai se arrepender e vai acabar querendo passar ela para frente, que também não é uma má ideia, mas você vai querer vender ela para comprar uma de 3 mil watts. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque aconteceu isso comigo, tá? Quando eu morava no bairro Castelo, isso para quem é aqui de Belo Horizonte, eu comprei uma scooter desse modelo Harley comum na Shinerai, um modelo PT3, e eu... e era dois mil watts. O que que acontece? Me atendia no meu trajeto? Me atendia, mas quando eu comecei a precisar ir um pouco mais longe, precisei de um pouco mais de potência, eu senti falta da potência melhor. Então, o conselho que eu dou para vocês é que pensem bem antes de fazer a sua escolha, a sua compra, ok? Então, fica aí um abraço para vocês, continuem acompanhando e curtindo mais um vídeo do canal e até o próximo vídeo.